Deus não rejeita a oração, oração é alimento Nunca vi o justo sem respostas, por ficar o sofrimento Gosta somente de esperar, o que Deus irá fazer Quando Ele estende a sua mão, já é hora de crescer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá sofrendo ouve, não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus é na frente, abrindo caminhos Quebrando as correntes, girando os espinhos Ordenar os anjos pra frente e lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem Ele confia Caminha contigo, de noite e de dia Ele em suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar com muito louvor 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 Com muito louvor